A figura mascarada do Papa estava imóvel ao lado da banheira de bronze e da roulotte. Ao seu redor, a fumaça dos sais inundava o quarto de banhos, derramando seus odores. Sua santidade soltou os lacinhos de renda rosa que prendiam a capa e a despiu, colocando-a na penteadeira ao lado. Raimundo Rousseau, surpreso com o súbito desprendimento do Santo Padre, virou-se para o lado oposto da banheira, evitando assim constrangê-lo. E por instantes, chegou a imaginar que não deveria, afinal, surpreender-se com aquilo tudo. Já que a forma de tratamento sua santidade era, sem dúvida nenhuma, uma forma bastante feminina. Uma forma bastante feminina. Enquanto perdia-se em meio a tais pensamentos absurdos, acabou por espiar as nádegas de Pio XI, refletidas no espelho da penteadeira. Admirou-as. Supondo que, muito provavelmente, sua santidade deveria ser adepta do ciclismo. Ou outro tipo de atividade atlética, dados os contornos bem torneados e em nada flácidos, exibidos pelo supremo poder do Vaticano em seu derriere.